Eu estou muito grata e estarei sempre muito grata. Eu tenho 61 anos e sou uma sobrevivente de câncer de mama. Já passei por várias cirurgias e estou doente e de baixa há 10 anos. 10 anos. Tenho 9 medicamentos. Tinha 9 medicamentos. Não vou agora enumorar o nome deles todos porque não fazia agora muito sentido. Mas pronto, eu tinha 9 medicamentos. E comecei a usar. Eu sempre fui muito curiosa pela saúde. Talvez por ser uma pessoa doente eu já percorri meio mundo. Eu já fiz terapias que quase tudo estava ao meu alcance. Eu já fiz. Porque a seguir ao câncer eu tive fibromialgia. Fibromialgia é uma doença terrível de dor, de incapacidade. Então eu comecei mais ou menos nos últimos 15 dias de agosto a usar o X39. Eu parei com parte da medicação porque eu queria fazer uma experiência comigo própria. E ao fim de um mês eu parei com... Portanto, eu tinha 9 e eu parei com 8 medicamentos. Inclusive um do coração. Insulina, injetável, diabetes. E o único medicamento que eu estou a tomar era 200 miligramas e estou com 100 miligramas. Posso-vos dizer que não tenho dores nenhumas. Tenho uma vida normal. E comecei a fazer já algum trabalho quase há cerca de um mês. Eu não podia fazer porque eu nem sequer podia mexer as mãos. Porque os meus dedos começavam-se a dobrar. Se eu fizesse um pouco de esforço no dia seguinte tinha dores horríveis. Mas, portanto, neste momento eu sou outra mulher. Acho que renasci. Não me sinto com 60 anos. Aliás, 61. De maneira nenhuma. Sinto-me muito mais jovem. Muito mais tranquila. E estou muito feliz por tudo. Arrastei toda a minha família. Então eu tenho um caso que é espetacular. É dos mais espetaculares que eu já vi em todas as pessoas que eu estou a acompanhar. Que é o meu cunhado. Que tem 68... Já nem sei. 67, 68 anos. Ele é diabético há 18 anos. Teve um AVC em janeiro. E não há vagas para ele fazer fisioterapia. Fazer no privado custa uma menos de euros. Coisa que ele não podia. E ele mal se mexia. Parecia uma pessoa velha. Acabada. Completamente velhinho. Acabado. Ele caía. Não se equilibrava. Completamente cego. Porque, além do glaucoma, ele ainda tinha outro problema qualquer que eu não sei... Não o fixei. Relacionado com os olhos. Sei que ele foi operado às cataratas. E que já há alguns anos ele vai fazendo laser. Mas foi despedido do oftalmogista. O oftalmogista disse-lhe que não valia a pena porque não dava resultados nenhums. Ele entrou em depressão por não ver, deixou de conduzir, deixou de ir à rua. O ano passado, de Covid, faleceu o único filho que ele tinha com 27 anos. Portanto, caiu em depressão total. Esteve internado várias vezes. A medicação dele é uma autêntica farmácia. Os diabetes dispararam para 500, 600. O rino dele parou. O outro funcionou mal. Está proposto pela nefrologista que o acompanha para fazer imódiálise em janeiro. E ele começou a usar os pensos X39 numa quarta-feira. Num sábado, ele começou a ver. Não disse nada a ninguém. Na quarta-feira seguinte, fez oito dias. A minha irmã chegou a casa, olhou para ele. Ele estava sentado à mesa ao computador. E ele tinha uns óculos, uns óculos bem fortes. Além dos óculos, ele ainda punha uma lupa para ver as letras no computador. A minha irmã chegou a casa, ele não tinha nada. E estava a olhar para o computador e a ler. E disse, eu vejo totalmente. Não preciso de pôr nada, estou a ver tudo. Estou a ler notícias, estou a ler tudo. Letras grandes, letras pequenas, tudo. E olhou para a minha irmã. A minha irmã olhou para os olhos dele. E via-se a menina do olho. Há muitos anos que não se via a menina do olho dele. Ele tinha uma mancha branca nos olhos, em cada um deles. Eu, quando chegava e entrava na sala, ele perguntava, quem vem aí? Se eu não falasse, eu tinha que falar para me identificar. Porque ele não conhecia, não conseguia identificar as pessoas. A três metros, mais ou menos. Três, quatro metros, que é mais ou menos o tamanho entre a mesa e a sala. E a porta da entrada da sala. Ao fim de oito dias, ele tem os olhos completamente limpos e vê 100%. Entretanto, fui fazer análises. E as análises dele, do rim, está a três, três creatinina. Eu mostrei a um médico, que é cientista, meu amigo, que também está a usar. E ele disse, estas análises não são para ir para a imodiálise. Nunca na vida. Ele está a recuperar muito bem. E é surpreendente porque como é que ele recuperou em tão pouco tempo. Uma vez que dizem que é, que deve ser entre três a seis meses. Entretanto, ele fez-me a prostitite e deixou de urinar. Deu a entrada no hospital e foi complicado. Fui ao Galeá, tiveram que tirar a urina e não sei o quê. Entretanto, ele tinha dores horríveis. Deu quatro vezes entrada no hospital. Imaginem, e vinha para casa cheio de dores. E a minha irmã pergunta-me, o que é que eu faço? E eu, bem, dizem que quando há uma dor intensa, quando há uma inflamação intensa, que se põe o patch junto, próximo, só há um sítio para pôr. É no pênis. Que é onde está próximo da próstata. Levanta-se o pênis e metes por baixo. E assim foi. Não é que lhe passou as dores. E a inflamação. E quando lhe tirou o patch, ele disse que sentiu dor no dia seguinte. E disse, então voltou-lhe-o a pôr. Entretanto, ele foi à médica dos diabetes ontem. E a médica disse que ele estava muito bem. Baixaram, andam à volta dos 100. Estabilizou. Estava a ver o historial dele das quatro vezes que foi ao hospital. E disse que ele não teve nenhuma prostitite. Ele não teve nenhuma prostitite. Ele tinha cálculos renais. Vários. E os cálculos renais soltaram-se dos rins. Entupiram a uretra. E o problema dele de não urinar foi exatamente esse. As dores eram exatamente essas. Porque as dores de gritar. A médica disse, não, isto não dá essas dores de gritar. Nunca na vida. Foi fazer vários exames. Agora esta médica mandou-lhe fazer vários exames. Ou seja, eu realmente estranhei, para aquilo que eu tenho ouvido, o doutor Paulo Pereira, como é que ele está a recuperar tão bem e de repente tem uma inflamação, uma infecção, uma prostitite. Como é que ele tem? É meio de um tratamento destes que serve exatamente para tirar inflamações, para ajudar nas inflamações. Eu realmente estranhei. E agora faz sentido, quando a médica disse, não, não, o senhor não teve nada disso. O senhor o que teve foi que os cálculos devem-se ter soltado e devem ter passado pela ureta, devem ter entupido. Numa destas idas à urgência, e o enfermeiro, depois de manhã, a banhal, que ele passou lá à noite, e a ajudá-lo a vestir, viu-lhe o penso e perguntou... E o enfermeiro ficou assim, um pouco... Chamou a médica, a médica ficou lá e perguntou, senhor Luís, então o que é que se passa? O que é que tem aí? O que é que é isso? Olha, eu só sei que isto é um X39, ativador de células terminais. E a médica respondeu-lhe, já ouvi falar. Isso é uma coisa boa, mas não está ao alcance de todos. Como é que conseguiu? Olha, não sei, foi a minha cunhada que arranjou, acho que veio dos Estados Unidos. A ti isso custa quanto? Deve ter dito, cento e tal, não é? Só? Então, isso é muito barato. Acho que faz muito bem continuar a usar. Entretanto, a minha... Há uma amiga que ligou à minha irmã a dizer que estava cheia de dores, e a minha irmã disse, eu estou a usar uns pensos assim, assim que a minha irmã me arranjou e tal, posso-te arranjar alguns? E ele disse, não, não, estás proibida. Dos meus daqui ninguém tira, porque podem faltar para mim.